E seguindo com o tema igreja, neste tempo de oração e meditação que a quaresma proporciona, muitos fiéis têm a oportunidade de receber o benefício da indulgência plenária. Saiba como na reportagem de Aline Mércio e Antônio Matos. Segundo a igreja católica, as almas que não morrem em pecado mortal passam pelo estado do purgatório, para que possam chegar ao céu. O santo chama o purgatório de uma cadeia, onde a alma está presa, entre aspas. Por quê? Porque ela não pode fazer nada por ela mais. Ela tem que receber socorro para chegar à sua santificação através de quem? Da igreja militante que está aqui na terra, que somos nós, a igreja triunfante que está no céu. E para ajudar essas almas que estão no purgatório, os fiéis aqui na terra podem obter a indulgência plenária. Mas antes, vale entender por que essa indulgência é importante. O pecado tem duas consequências. A culpa e a pena. O que é a culpa? É a ofensa feita a Deus, que é perdoada onde? Na confissão. Mas fica a pena devido ao pecado. O que é a pena? É a consequência que o pecado deixou. É esta pena, que é chamada de pena temporal, que a gente cumpre ou aqui na terra ou no purgatório. Aquelas manchas que o pecado imprimiu na alma, elas são apagadas da nossa alma mediante o recebimento da indulgência plenária. É possível pedir a indulgência plenária para si ou para uma pessoa que já tenha falecido. E para obtê-la, é importante cumprir quatro tarefas. Confissão, comunhão, rezar pelo papo. E a quarta, que você escolhe, entre quatro alternativas. Quais são as quatro alternativas? Primeiro, você pode rezar um terço em família. Ou então, você pode fazer adoração ao Santíssimo. Ou então, você pode fazer a via sacra na igreja. Este período de quaresma, inclusive, contribui para a oração. Aqui na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo, por exemplo, a via sacra é rezada todas as sextas-feiras. A quaresma é um tempo em que nós queremos nos aproximar mais dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, aproveitamos que a igreja nos concede indulgência plenária para quem reza a via sacra, para poder juntar o útil ao agradável.